Olá! Nessa edição do Jornal Daqui, você vai saber detalhes sobre o processo de mudança de leitos do Hospital Odilon Beres para a nova UPA da Regional Noroeste. No quadro Memórias da Lagoinha, vamos fazer um resgate cultural e histórico de quatro casos da rua Itapecirica. Você vai conferir também as muitas versões sobre a origem do nome do famoso Copo Lagoinha. Fique conosco! O Jornal Daqui está começando agora em um novo formato com edições semanais de 15 minutos. O Jornal Daqui é um projeto hiperlocal desenvolvido pelo Laboratório de Jornalismo Online do UniBH. Nossa proposta é cobrir as notícias da Lagoinha e região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela nossa web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Siga a nossa fanpage no facebook.com.br.tudouni. Na edição 39 do Jornal Daqui, mostramos que a superlotação do Hospital Odilon Beres tem provocado a reclamação dos moradores. Não bastasse esse problema, agora a transferência do setor de emergência para a nova unidade de pronto atendimento tem provocado a revolta dos médicos e funcionários do hospital. A notícia de que cerca de 18 leitos de emergência dos 22 existentes serão fechados no Hospital Odilon Beres e de que funcionários serão transferidos para a nova UPA Noroeste 2 deixaram servidores revoltados. No último dia 6, médicos, enfermeiros e funcionários da unidade, que são contrários às medidas, realizaram um protesto na porta do hospital para alertar o poder público e a sociedade sobre os riscos que a população pode sofrer por causa da medida tomada. Os manifestantes exibiram faixas, cartazes e um caixão foi utilizado para simbolizar o enterro da sala de emergência. Também denunciaram a falta de materiais de higiene básica e de medicamentos no hospital. Claudete Almeida, do Conselho Estadual de Saúde, contesta os motivos do protesto e a denúncia do fechamento de leitos de emergência. A senhora fala que não teve fechamento, mas por que os médicos fizeram a reivindicação no último dia 6? Eles estão pensando no imbigo deles e não na população dos milhões e milhões de usuários que nós precisamos defender, como eu estou aqui defendendo. Não existe isso, não existe fechamento de leitos, existe sim a abertura ampliando mais leitos para a nossa população. Em coletiva, a superintendente do hospital, Paula Martins, também esclareceu a polêmica e explicou as mudanças. Ao contrário do que está sendo veiculado, não há redução de leitos, há um aumento de leitos. Então, os leitos da sala de emergência, que hoje são 22 leitos, no prédio do hospital de Lomberes, passarão a 25 leitos, sendo que 8 leitos estarão neste prédio e 17 leitos no prédio do hospital de Lomberes. O de Lomberes continua com atendimento de emergência, na verdade são novos fluxos para a nossa população, isso permitirá ampliação não só de leitos, como também de atendimento. Falou ainda sobre a inauguração da nova UPA. Hoje começou, de fato, o primeiro dia de nosso, então, funcionamento dentro deste prédio. Não é ainda o funcionamento de atendimento, é a mudança administrativa. Começam os testes de sensibilidade dos equipamentos. Já estão vindo o mobiliário, para que depois, efetivamente, a unidade possa começar a funcionar com o seu atendimento. E a mudança para os atendimentos, para começar os atendimentos, até o final deste mês, já será efetivada.